Bom dia, eu sou a chefe brasileira, me chamo Moara Cardoso e venho aqui conhecer o nosso restaurante Rodízio Brasil. Temos vários tipos de salada no nosso buffet, temos salada de pudas, temos o nosso vinagrete que é muito famoso no Brasil, saladas com massa, saladas com atum, a nossa famosa salada de batata, temos feijoada, temos macarrão, amour, chili, xin-xin de galinha, que é uma delícia, todo mundo gosta, porque é com leite de fogo, farofa, farofa com linguiça, cebolada e temos o barbecue, o churrasco, as brochetes que são frango, picanha, picanha bem gostosa, bem suculenta, linguiça, temos banana frita, coxinha, mandioca, variedades máximo para que vocês brasileiros e outras pessoas, franceses, adoram vir aqui, marroquinos, ingleses, enfim, venham experimentar o nosso culinário brasileiro. Música 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 Eu estou fazendo feijoada, que é uma comida brasileira, que é mais famosa no Brasil. E eu estou fazendo porco, que é a comida brasileira. E eu me sinto muito bem quando eu criei comida brasileira. A comida brasileira. A comida brasileira. A comida brasileira. A comida brasileira.